Vem aqui hoje, Minas Gerais, pra cobrir o concurso do ano mais feio do Brasil. Mas eu não vim sozinho, não. Pra dar uma balanceada aí na periura da galera. Nicole Ball! Você acredita em beleza interior? Eu acredito. Olha aqui dentro, vamos ver se é bonito. Ai, menino, faz essa besteira, não. Quem tá participando do concurso aí? Ah, eu tô fora. Então imagina quem tá participando. O que é seu nome? Atos. Hã? Atos. O quê? Atos. Não entendi. Atos. Se você ganhar o prêmio, o que você vai fazer? Eu não tô participando. Fala dela aí, que não está no pânico, meu cara. Puxa pra nós. Você não é feio, você não é feio. Puxa era. Não, eu sou feio, não. Eu tô ficando bêbado com o bapho dele. Dá um sorriso pra galera. Como é seu nome? Atos. O que é seu apelido, Luiz? Chuque. Daquele boneco assassino. É ele mesmo. Jesus amado do misericórdia. Olha que que é racho na cabeça. Parece aquele negócio de feira de ciência. Não é que faz pra ficar com a cabeça assim. É só nascer assim. Mamãe e papai que tem ele. O que é um dente aí, galera? Ele corta. Ai, que gracinha. Dá uma coçada na gengiva dele aí. As casquinhas. As casquinhas. Ai, meu Deus. Rapaz, qual é seu nome? Atos. Se você cortar a cebola, é a cebola que chora, rapaz. O que? Quantos anos você tem, amigo? 23. Tá inteirão, tá inteirão. Inteiro. Inteiro o ****. Ele baforou perto dos meus olhos que eu vou pegar com o chute-vite. Quem ser uma mulher-peira? Aqui embaixo, meia bacalhau. Vamos fazer uma salada de fruta ali atrás depois. Você entra com a perna, entra com a banana. Pode ser. É o mesmo, rapaz. Ai, que Deus do céu, misericórdia. Cadê a preguinha do nariz dele aqui do meio? Qual é o seu nome? Wanderlei, o caveirinha. Qual é o segredo pra ser feio? Eu nasci esse mesmo. Arregaçado mesmo. Arregaçado? Nunca passou um negocinho e nem uma moça? Aí sim. Que animal que era? Aí eu nem sei. Nicole vai te dar um beijo no rosto. Ele vai transformar você em uma pessoa bonita. O que você fez com ele? Você que fez, ó. Transformou no príncipe. Tadinho. Como ele fez isso? Vamos ver agora o segredo desvendado pelo mágico mascarado. Fica aí. Pode sair agora. Sai pra lá, sai pra lá. Pelo truque, príncipe mascarado. Fica aí em primeiro lugar, vai ganhar mil conto, cinco metros de linguiça, uma churrasqueira e uma foice. Em segundo lugar, cem conto e um fardo de lenha. Pra quê, meu Deus do céu? Vai tacar fogo nele. Se ganhar aí o concurso, o que você vai fazer com dinheiro? Eu vou pagar minha dita. Fazer minha festa, o meu aniversário que é aqui, tem um dia de agosto. Chamar umas gatinhas lá em casa. Vamos beber. Vamos comer. Tendo concurso, entendeu? Pra ver se eu ganho dinheiro pra me cortar a gafimosa, o céu não estourou, não. Fimosa ou esperança? Quem é? Você quer conquistar a nicólica? Tem que passar pra uma prova. Qual prova? Chupa o limão. Mas tem que partir o limão. Não, chupa assim mesmo. Sai fora, rapaz. Vai ferir minha boca. Sai fora, vai ferir minha boca. Ficou mais bonito. Tem uns sete anos que eu não beijo na porra. Tem pecado pra pagar, vai. Não, para. Pra que fazer isso, meu aniversário? É pra assombrar, não é pra chupar, não. Que beleza, hein? Esse aqui é o feiômetro. Ele mede se a pessoa é feia, se é bonita. Bater lá em cima, que negócio pegou fogo a feiura. A gebra ou... A gebra, menina, a feiúra. Ah, tá. Amigo, a feiúra disparou. Tá bem que eu já casei. Rapaz, aí eu tenho até medo dele. Nossa senhora, quanta feiúra. Mas o palma e o limão fica mais bonito ainda, quer ver? Dá medo, amigo. Que falta, eu sinto de um bem. Olha ele. Que falta, me faz um xodó. Olha, não chegou em cima, não. Eu não tenho nem. Atenção, galera. O rapaz que ganhar em primeiro lugar, vai ganhar um beijo da Nicole. Vamos ver quem vai em terceiro, segundo, em primeiro lugar. O terceiro colocado, Tino. Ele vai levar o filhote de papagaio, olha. Não tem nada, hein? O segundo colocado, Chucky. Aê, Chucky. Você pode fazer uma fogueirinha nesse fim, tá? Fazer uma fogueirinha e entra dentro, rapaz. Prepare o seu coração. É agora que vai vir o primeiro e você vai beijar ele. É com muito medo que eu convido o primeiro colocado. Fazer uma fogueirinha pra cima. É o Anderley Mendes, o caberinho. Ai, Jesus. Quinhentão, não era, Milão? Quinhentos pro homem mais feio e quinhentos pro empresário dele. Rapaz, ele tem empresário. Nem eu tenho empresário. Cara, é. Quinhentão, uma voz. Linguista. Qual é o seu nome? Angela. Você vai dar um beijo nele também? Vou fazer o aquecimento pra Nicole. Eu tô com dó, viu? Eu também. Não, eu tô com dó dele. Ah! Olha isso! Vou beijar a Nicole de língua. Mostra a língua aí. Não. A língua aí. A Nicole é minha parceira. Eu vou deixar ela ser um pouco mais bonita. Vou deixar ela ser um príncipe. Tá lindo! Nunca beijou? Às vezes é hoje. Mãozinha pra cima, caberinha. Atenção. Contagem comigo, galera. Três. Dois. Um. Beijando. Meu coração Bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Primeira vez E o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como morde Quando ele te... Chupa a manga, hein? Eu te amo, chupa a manga Não, Deus, eu li pra falar essas coisas, não. Esse foi o Pânico na Band Do homem mais feio do mundo Obrigado, caberinha. Eu gostei muito de vocês todos. Vocês sonaram melhores. Valeu, galera! Eu adorei, eu adorei. Eu adorei, 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 eu